Olá, olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Jardel Barros mais uma vez. Um tutorial para falar sobre a Binance, que é uma corretora mundial a nível global que permite você negociar criptomoedas, tá bom? A Binance mandou uma notificação em fevereiro dizendo que a partir de fevereiro iria receber reais. E esse tutorial, esse vídeo é justamente para mostrar a você que você agora pode comprar, vender criptomoedas, converter e já depositar o seu dinheiro em real. Não precisa mais dólar, não precisa comprar em outra corretora e transferir. Então fica comigo que eu vou explicar direitinho como é que você faz logo após a vinheta. É isso mesmo, pessoal. Então aqui eu já estou aqui logado, fiz o login no site da Binance, binance.com. Você faz seu cadastro, coloca todos os documentos direitinho, tá? Você vai ali em aumentar limites, tem ali se tornar um VIP, você poder aumentar seus limites, você aí tem acesso a comprar, vender e movimentar diversas criptomoedas, tá bom? Então aqui você tem gráficos, é uma corretora, é uma das maiores do mundo. Você pode ver como é que o Bitcoin está subindo ou descendo, para onde é que vai. Agora mesmo a gente está aqui dia 7 de abril, o Bitcoin está pegando uma pernada de alta, uma tendência de alta, tá? E a gente está vendo aí que ele está subindo. Eu fiz um vídeo falando sobre como você olhar se o Bitcoin vai subir ou cair. Está aí no card, aí em cima. Aproveita, dá uma visitada lá para você entender melhor como é que funciona o gráfico. E quando você for comprar, o ideal é que você compre quando o preço estiver mais barato, melhor. Então agora ele já está chegando nessa linhazinha aqui, que é um limite, uma resistência. Provavelmente uma expansão do preço estava aqui embaixo. Ele provavelmente pode chegar aqui e dar uma segurada. Então a hora aqui em cima é de vender, eu mesmo vendi alguns agora. Vou esperar ele fazer uma correção ou pullback, que a gente chama. Ele vai dar uma correção e a gente pode esperar ele corrigir aqui nos 50% desse canal ou aqui embaixo de novo. E aí é uma hora boa de comprar. Tem gente que se arrisca e compra aqui agora. Mas o melhor sinal de comprar é se ele romper essa resistência aqui nos 7.600 dólares. Então é isso que a gente, nesse outro vídeo aí do card, eu falo. Então acompanha lá, passa lá, dá um clique, dá um gostei e se inscreve aí no canal. Tá bom? Mas vamos lá. Então você tem tudo aqui, são diversas criptomoedas. Se eu colocar aqui em minha carteira, deixa eu colocar aqui rapidinho. Tá aqui. Aí você clica ali, fica com o seu inicial, seus dados, carteira. Saquei uns bitcoins agora. Então carteira, você tem aqui diversas carteiras. Você pode transferir a linguagem aqui para português. São várias linguagens, vários países. E você tem aqui todos os mercados, as criptomoedas que tem qualquer criptomoeda. Antigamente, você tinha que comprar bitcoin em outro lugar ou com dólar e transferir para cá. Porque a Binance só negocia criptomoedas. Tá bom? Negociava. Com real você não tinha como comprar criptomoedas. E hoje a novidade é essa. Esse vídeo é para mostrar a você que hoje, desde fevereiro de 2020, a Binance, você vai aqui, faz o login, tem aqui, compre cripto. Você clica aqui em compre cripto. Ele aí aparece essa tela. Compre e venda criptomoedas. Comece comprando e vendendo criptomoedas na plataforma que está liderando no mundo. Então se você quiser comprar, você vem aqui, tá aqui dólar. Muda para BRL, que é a moeda, o símbolo do real brasileiro. E aí você coloca qual é a moeda que você quer comprar. E aqui está a forma de pagamento. Por enquanto, cartão de crédito. Pagar com cartão de crédito. Então você já paga aqui, vai chegar na sua fatura. Tem aqui outros pagamentos. Se você clicar aqui em outros pagamentos, ele vai dar uma sinalizada para você. Mas eu aconselho você a colocar o cartão de crédito ou ver se consegue via boleto. Dá uma pesquisada direitinho aí. Então aí você clica aqui em comprar BTC. Coloca aqui moeda, o valor. Aqui você clica aqui, você coloca o valor. Digamos, R$500. R$100. Se eu não me engano, pode ser boleto também. Então dá uma conferida. Na hora que você estiver fazendo, coloca aqui. Quantia mínima, 80 BRL. R$80. Então R$100 você consegue comprar. Pode botar outros pagamentos. Vamos botar aqui comprar BTC para dar uma olhada em outros pagamentos. Se aparece alguma coisa aqui. Tá bom? Então aqui, aí tem Lata, Max, Binance e P2P. P2P é pessoa na pessoa. Você pode comprar com alguém que já tenha. São outras plataformas que você pode usar. Então não, vou voltar aqui. Então use o seu cartão de crédito. Acho que é a opção mais rápida. Você vai usar o cartão de crédito. E logo, logo deve ter mais opções aí para você. Quando você já tem criptomoeda, é muito simples. É você vir aqui em vender. Então você vem aqui e vende. Coloca qual é a criptomoeda que você tem. Aqui são as que eu tenho. Eu posso vender. E vender aqui. Se eu quiser colocar aqui esse restinho que tem aqui. 0.0,009. Tá aqui. 0,009. Então BTC. Aqui eu mudo a moeda. Eu quero receber em real. Vai dar aproximadamente aí. Quero vender R$107,00 aproximadamente. Então você tem aí como vender. Se você quiser converter. Se você tem uma criptomoeda Bitcoin. Que é converter em Binance, BNB ou Ethereum. Aí você já tem como fazer isso também. Ele transfere seus Bitcoins para outra criptomoeda. Então é uma plataforma muito completa. Bem bacana. Você pode fazer trades aqui também. Por exemplo aqui. Se eu colocar aqui na minha carteira Spot. Tem aqui as moedas. Tem a que eu tenho. E se eu quiser comprar outras. Então eu estou com um saldo geral aqui. De R$423,00. Que eu saquei agora R$2.000 e pouco. Colocar aqui. Aqui você tem a ação. Você clica na carteira. Nas criptomoedas no mercado. Você tem as moedas. O valor que eu tenho. E a ação que eu quero fazer. Se eu quero depositar mais moedas aqui na minha carteira. Ele vai gerar uma carteira para mim. Pessoal. No meu nome. Para receber Bitcoin. Se eu quiser retirar. Ele vai colocar aqui o endereço. Aqui. Depositar. Muito simples. Uma dica também aí. Para você já aproveitar nesse tutorial. Se eu quiser depositar. Bit saldo aqui. A ação de Bitcoin. Ele vai abrir aquela também. Opção aí. De mandar aqui. Criptomoeda Bitcoin. Moeda Bitcoin. Está aqui. De uma carteira para cá. Então o meu endereço. Ele gera um endereço para mim de Bitcoin. Aqui na Binance. Uma carteira de Bitcoin exclusivo para mim na Binance. Então você pega. Você quer receber. Alguém quer mandar Bitcoin para você. Você bota aqui. Depositar. Pega esse link. E manda para a pessoa que quer enviar Bitcoin para você. Então. Você vai mandar esse link. Na hora que a pessoa mandar. O Bitcoin vai cair aqui na sua carteira da Binance. Está bom. Então qualquer criptomoeda assim. Ele gera na hora. Uma carteira virtual aqui. Para você receber. As moedas. Para você receber o depósito. Está na sua conta. Se você quiser retirar. É a mesma coisa. Você vem aqui em BTC. Retirar. Está bom. Você vem retirar. E aí você tem aqui agora. Diferente. Você tem aqui. Quanto é que você quer retirar. Você já tem que ter. Qual é a carteira. Que é a minha. Que eu tenho. Da Bitcoin Trade. Que é outra corretora que eu uso brasileira. Então aqui eu coloco. Retirar para essa carteira. Aqui eu vou enviar. Eu vou mandar Bitcoin para alguém. Para outro. Se alguém quiser pagar alguém. A pessoa fala. Manda para mim. Na minha carteira de Bitcoin. Aí você pede. Qual é o seu endereço. Me dê sua carteira de Bitcoin. Que eu vou mandar para você. Aí você pega e coloca aqui. A carteira da pessoa. A quantia. Tá. E aí você envia. Então vai ficar aí. O envio para a pessoa. Tem aqui. Também a opção de. No cantinho aqui. Transação. Transação é trade. Tá. Aqui você escolhe. Eu quero fazer transação de Bitcoin. Com qual criptomoeda. Fazer o trade. É você trocar. Fazer. Compre e venda. Então negociar. Então você pode trocar com. BTC USD. Euro. Com o Pax. Com o Tether. Do dólar. Então você pode chegar aqui. Vou botar aqui. BTC. Euro. Bota aqui. E aí eu posso chegar aqui. E olhar aqui. Como é que está a cotação aqui. Do Bitcoin. Com o Euro. Pronto. E aqui vai gerar gráfico. Vai gerar tudo. E aí você tem aqui. As opções. Aqui embaixo. Fazer uma ordem. Então está aqui o gráfico. Posso olhar. Está lá em cima. Hora boa. Aí eu vendi. Se você quiser negociar. Você vem aqui. Aqui embaixo tem. Limite. É se você quiser. Esperar um valor. Eu quero. Comprar Bitcoin. Quando bater no preço de tanto. Aí você coloca. Eu quero vender. Quando bater no preço de X. Você pode fazer uma ordem limitada. Você coloca os dados. A quantidade. Espera. A ordem só é executada. Se você tiver. Aí. Esses valores. Esse preço. Chegando no lugar que você programou. Se você quer. Realmente fazer um trade rápido. Comprar e vender rápido. Se você quer. Negóciar rápido. No valor que está no mercado. Você bota aqui. Market. A ordem a mercado. E aí. É só colocar a quantia. E aí. Na hora. Você coloca 25% do que você tem na sua carteira. 50%. O valor todo é 100%. Então você escolhe o valor que você quer. E coloca aqui. Comprar Bitcoin ou vender. Então ele vai executar a ordem. No preço que o Bitcoin estiver valendo. Na hora. Ali no mercado. É instantâneo. Beleza? E aí. Você tem como fazer tudo isso na Binance. Tá bom? Se você ainda não tem conta na Binance. Se cadastra. Está meu link aqui embaixo. Para eu ser seu orientador aí. Qualquer dúvida. Curiosidade. Conte comigo. Tá bom? Então esse link de referência aí. Você vai estar cadastrado na minha rede de indicadores. De pessoas que estão fazendo tutoriais. Ajudando as pessoas a saber mexer na Binance. Então vai ser uma honra ter você conosco aí. Tá bom? Então se cadastra. O link está aí na descrição. Meu zap também está aí na descrição do vídeo. Nos comentários. Meu WhatsApp. Qualquer dúvida. Entre em contato comigo. Vai ser uma satisfação que te ajuda aí. Nesse incrível mercado das criptomoedas. Bom forte abraço. Sucesso. Fica com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho